Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Hoje é domingo e vou começar mais um vlog pra vocês. Tô aqui com a minha bonequinha menina, ó. Ela acabou de mamar. E tá aqui deitadinha no meu colo, vou botar ela pra notar. Ai minha mãe, minha mãe. Olha a pinchezinha. Ai minha pinchezinha de mãe. Ai gente, muito gostosa. Hoje ela já acordou rindo muito, rindo muito. É tão gostoso. Muito gostoso ver minha princesa ainda. Então gente, naquela hora ela dormiu um pouquinho. E aí deu tempo de eu tomar meu café da manhã, escovar meu dente. Aí eu acabei de escovar meu dente, né? Dar um jeitinho em mim. Ela acordou. Aí ela foi eu trocar a fraldinha dela e dar mamazinha pra princesa. Aí ela dormiu de novo. E agora eu vou fazer algumas coisinhas aqui em casa, né? Hoje tá muito fofa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho ela. E ela tá dormindo aqui no carrinho, a princesa. Né, filha? Muito boazinha. Essa madrugada, eu dei mamazinho pra ela. Era meia-noite. Mamazinho pra ela, meia-noite. Ela foi dormir em torno de meia-noite e pouquinho. Só acordou quase seis horas da manhã, gente. Pra vocês terem noção. E aí eu fui, troquei a fraldinha dela, dei mais mamazinho pra ela. Ela dormiu e acordou nove e pouquinho da manhã. Tá muito linda a princesa da mamãe. Tá mimindo muito. Que gostoso esse soninho. E é cheia de pose. Bota a mãozinha no rosto. Abraza o travesseirinho. Toda cheia de pose pra dormir. Oi, gente. Voltei. Agora eu posso falar um pouquinho mais alto. A Isabelle tá aqui mamando. Acabei de dar banhozinho nela. Tá cheirosinha. Tá limpinha. E tá aqui, gente, com o olhão arregalado. Dá pra ver aqui pelo cantinho, ó. O cantinho aqui. Dá pra ver. Tá com o olhão aqui mamando e olhando pra mim, sabe? Dormiu a manhã toda. Eu queria dar banho já nela, mas nem consegui dar banho nela. Eu gosto sempre de usar o banhozinho dela de manhã. Assim. Mas não consegui, porque ela dormiu muito de manhã. E eu aproveitei pra finalmente editar um videozinho. Um videozinho bem simples e bem pequenininho mesmo que eu acabei de preparar pra vocês. apresentando a Isabelle. Porque tem muita gente me pedindo vídeo, querendo saber da Isabelle, querendo saber dela, como ela tá, como ela é, como que eu estou. Eu estou muito bem, gente. Graças a Deus. Em breve eu vou fazer pra vocês é o relato de parto. Vou contar pra vocês aí como foi meu parto, como tem sido meu pós-parto, minha recuperação. Que tem sido super tranquilo. Graças a Deus. A Isabelle é muito, muito boazinha. E eu tô amando essa experiência de ser mãe, gente. Eu paro tudo pra cuidar dela com o maior carinho, com o maior amor, sabe? E hoje ela tá completando 19 dias. E é isso, gente. Tá com 19 dias. E até hoje eu não consegui, assim, parar pra poder preparar o video pra vocês. Eu até tentei, gente. Mas eu tô com um problema no meu Sony Vegas. E do computador ali eu consegui mexer um pouquinho. Mas o Sony Vegas e o notebook eu não consegui mexer. E eu tinha vários videos já, assim, preparados pra poder editar no notebook. E eu tô muito sem tempo, né? Mas, assim, e também me adaptando, né? A nova fase. Me dedicando única e exclusivamente pra ela, sabe? Então espero que vocês entendam um pouquinho. Mesmo que eu demore um pouquinho pra postar. Não me abandonem. Não abandone meu canal, gente. Por favor. Eu tô me dedicando a ela. Tô me adaptando, assim, a essa nova rotina. Com a princesinha. Que tem sido maravilhoso. Maravilhosa experiência. Quero muito gravar mais vlogs pra vocês. Pra compartilhar aí como que tem sido essa minha vida de mãe. Que eu tô amando. E continue me acompanhando aí, gente. Porque em breve vai ter mais novidades, tá bom? E vamos lá. Deixa eu mostrar ela um pouquinho pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de ver a princesa. Tá? Pera aí. Aqui a princesa aqui, ó. Mamando com o olhão. Mamando, 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 mamando. Tô mamando muito, mamãe. Tô mamando muito. Quase dormindo, ó. Tá com o olhão aqui regalado. E, gente, apareceu muita espinha aqui, ó. Acho que é toda essa mudança hormonal, né? Tudo isso que acontece no nosso corpo pós-parte e tal. E tô com muita espinha aqui. Então, não reparem. Não reparem. Faz parte da vida. Faz parte da vida de mãe. Eu só espero que meu rosto melhore, né? Porque eu vou voltar na médica quando acabar o resguardo. E ela vai passar remédio pra mim, anticoncepcional, essas coisas. E eu acredito que vai melhorar a minha pele. Tomara que melhore a minha pele. Porque, assim, o período que minha pele ficou melhor, era o período mesmo que eu não estava tentando engravidar, né? O período que eu tomava anticoncepcional. Então, minha pele ficava maravilhosa. Então, eu espero que melhore um pouquinho, né? Porque tá tenso aqui pro meu lado. Meu cabelo também, gente, tá com muita raiz pra poder arrumar. Mas eu quero muito voltar com os vídeos de cabelo. Gravar mais resenhas de produtinhos capilares pra vocês. Tô com muitas ideias, assim, sabe? Eu fico aqui amamentando e fico só pensando. Em tanta coisa que eu quero preparar pra vocês. Não quero deixar de falar de cabelo no canal. E também eu quero falar, continuar falando, né? Fazer o diário do bebê. Falar mais pra vocês como tem sido a gestação aqui. Agora, né? Os meses da Isabelle, como que tem sido. Como tem sido minha vida de mãe. Compartilhar dicas mesmo com vocês. Assim, de tudo isso que eu tô vivendo. Do que vale a pena, de coisinhas que não valem a pena. Espero muito, gente, que vocês gostem. Curte bastante esse vídeo aí pra me ajudar na divulgação, sabe? Pra que eu possa, se você me sentir mais incentivada e mais motivada pra gravar mais. Porque não é fácil, gente. É difícil essa vida de mãe. Vou virar um pouquinho pra cá, porque tá doendo o meu braço. Não é fácil, gente, essa vida de mãe. E agora eu tenho que tentar conciliar tudo isso, né? Como eu tô de resguardo, eu não tô podendo fazer muitas coisas em casa, assim. Tenho feito algumas coisas, sabe? Assim, uma loucinha, um lavo, organizo uma coisinha aqui, uma coisinha dela e tal. Mas peso, esforço, essas coisas, eu não tenho feito, sabe? Não posso nem fazer. Aqui, eu só tô dentro de casa, tô evitando o máximo de descer, de sair. Porque eu moro no terceiro andar, né? Então tem que evitar. Mas depois, assim, que eu acabar o resguardo, vou voltar à minha rotina normal, assim. E aí, gente, que eu vou ver como que vai ser realmente, né? Pra cuidar de casa, de filho, de canal, de tantas outras coisas, de marido. Mas a vida é assim, né? A gente vai se adaptando, vai mudando, vai crescendo. E eu tô muito, muito feliz mesmo com essa nova fase da minha vida. Tô amando ser a mãe e mãe da princesinha. E é isso, gente. E é isso, é isso, é isso. Gente, eu tô aqui agora, de frente pro computador. Finalmente, consegui liberar o vídeo pra vocês, apresentando a Isabelle. Tô muito feliz, gente. Muita visualização, muita mensagem linda. Até agora, tipo assim, eu não tô conseguindo responder a todo mundo. Até agora foram, em 17 minutos, 477 visualizações. E eu agradeço muito, muito a todo mundo pelo carinho. A princesinha tá aí no carrinho, ó, dormindo. Eu aproveitei que ela tá dormindo pra vir aqui, sentar um pouquinho com calma. E liberar o videozinho pra vocês. Eu sei que o videozinho que eu liberei foi bem curtinho, foi bem rapidinho. Mas eu não esqueci de vocês. Pra falar pra vocês que eu não esqueci, que eu tenho pensado em vocês. Eu não vi a hora de apresentar a princesa. Tá bom? Mas eu tô muito feliz, gente. Olha que legal. Obrigada mesmo pelo carinho. Vocês são maravilhosas. Que Deus abençoe demais a vida de vocês, tá bom? Vocês são maravilhosas.